Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o Fernando do canal Digital Geek Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações Se não ativar o sininho vai tomar um Expelliarmus aí na fuça Então sentem na cadeira e bora acompanhar a gameplay de Hogwarts Legacy Que está sensacional no canal Muito obrigado aí pelos novos inscritos e para quem está acompanhando Então bora! Então vamos seguir com a gameplay de Hogwarts Legacy Estamos aqui no dormitório e recebi um Correio Coruja Vamos abrir o guia de campo aqui para ver do que se trata Você receberá um Correio Coruja quando personagens que você conheceu tiverem pedidos ou novidades Selecione o Professor Figg para ver o Correio Coruja dele Correio Coruja, ele tem a foto do Professor Figg E Postal Office of Hogsmith Parece que é uma carta postal de Hogsmith Então vamos clicar aqui Professor Figg Vamos nos encontrar Descobrir uma coisa sobre o relicário que encontramos em Gringotts Beleza Então precisa encontrar com o Professor Figg Nova missão disponível Fale com o Professor Figg Vamos ver aqui as missões Vamos só dar uma olhada nos equipamentos Coloquei umas luvas de couro Não tem nenhum cabo de varinha ainda Então eu estou com 235 de vida, defesa 0 e ataque 5 Então vamos às missões O segredo do relicário e varinhas cruzadas primeira rodada Então eu posso ir para os clubes de duelo ou para o segredo do relicário Eu vou seguir no segredo do relicário Posteriormente eu vou no clube de duelo Beleza Então preciso contar ao Professor Figg Sobre o ataque dos tragos em Hogsmith E gostaria de saber se ele descobriu mais coisas Sobre o relicário Que encontramos em Gringotts Então vamos seguir nessa missão aqui mesmo Então bora seguir É, eu estou voltando toda hora aqui para o dormitório Não tem outra porta Hum, eu viajei aqui Eu achei que tinha como sair dali Vamos por aqui Vamos por aqui Uai gente Por aqui Vai Vamos por aqui É por aqui Estou perdido em Hogwarts Então vamos Tem pó de flu aqui Mas acho que não precisamos usar pó de flu Vamos seguir reto Lomus Colete páginas do guia de Hogwarts Mais uma Os detalhes do castelo Estão Estão Sim Está muito Muito bacana mesmo Torre de defesa Contra as artes das trevas Local de chamas de flu Descoberto Então mais Mais chamas de flu Aqui é por cima Então aqui eu poderia usar até chamas de flu para poder vir para a sala Mas preferir seguir explorar Mas é uma tática boa para poder chegar rápido aos locais e usar pó de flu Esperar Esperar Professor É bom ver o senhor Digo o mesmo Graças a Merlin Você está bem Eu soube do ataque Trasgos em Hogsmeade Senhor E ele não conseguiu Isso é grave Se os duendes do Renrock e os bruxos das trevas estão atrás de você Eles querem o que encontramos no cofre Eles querem um relicário Eles estão de olho no relicário O senhor descobriu alguma coisa nele? Sim Sim Descobri uma inscrição Quando li em voz alta Esse mapa apareceu Encantamento inteligente Com certeza é um mapa de Hogwarts Mas não sei para onde leva Leva à biblioteca Mais precisamente Até a sessão reservada E um pouco além Eu estou vendo rastros de magia no mapa Suspeitei que você veria alguma coisa Vamos Aprecie o seu entusiasmo Eu também estou ansioso para descobrir o que nos espera lá Mas Se aprendi alguma coisa com nossa experiência em Gringotts Sem falar do que aconteceu com Merlin Foi que esse é um caminho muito perigoso Gostaria que você trabalhasse com a professora Hackett Antes de continuarmos Mas senhor A biblioteca não pode ser perigosa Só estamos procurando um livro Talvez seja só um livro Mas temos que nos preparar para o pior Venha me ver quando tiver aprimorado suas habilidades de defesa Vou avisar a professora Hackett da sua visita Professora Hackett Missão concluída O segredo do relicário Então agora fale com a professora Hackett Vou até ver se tem pó de flu aqui Só que engraçado Vamos ver aqui Fale com a professora Hackett Vamos ver se tem algum atalho Pó de flu ali Então Vou seguir andando porque aparentemente é próximo Então Não tem pó de flu ali perto Tem um aqui Mas não vai ser necessário Aqui é para baixo Agora não Chegamos lá Vim pelo feitiço novo Que queria me ensinar Professora Ótimo O professor Figgi falou que a conclusão das suas tarefas de magia defensiva é urgente Assim Você aprenderá incêndio O feitiço de atear fogo É útil para acender tochas Queimar teias de aranhas E Quando necessário Nos defender contra aqueles que querem nos machucar Parece versátil De fato Mas antes de começar Quero que conclua algumas tarefas Algumas delas vão te surpreender É incrível como os alunos acham que os professores não sabem Quando acabar Me procure Então começaremos a praticar incêndio Então eu tenho que fazer tarefa para começar a aprender incêndio Você sabe onde me encontrar quando terminar Vença duas rodadas de varinhas cruzadas Vamos lá Então vamos procurar isso aqui no mapa Para a gente poder fazer essas tarefas Não sei Esse mapa do jogo Eu estou achando ele meio estranho Vamos ver se tem flu aqui perto Aparentemente tem Então eu posso vir para cá Não vou viajar aqui Esses atalhos aí Você consegue ir de um ponto a outro Do castelo Ou de Acho que só no castelo Não sei se Hogsmeade tem pó de flu também Acredito que tenha Bom Vamos lá então Tenho que vencer duas rodadas de varinhas cruzadas E uma rodada de combinação de feitiço com o Lucan Brattleby Então eu quero duelar agora Posso ajudar? Sebastião disse para falar com você sobre um clube Se o Sebastião te indicou É só o que eu preciso saber Eu coordeno os duelos do clube varinhas cruzadas Só é possível entrar com convite Então você deve ter impressionado o Sebastião Parece que leva o jeito para duelar Então veio ao lugar certo Como varinhas cruzadas funciona exatamente? Você vem até aqui Eu seleciono os oponentes E quem ainda estiver de pé no final Vence É assim que determinamos os melhores duelistas da escola De uma vez por todas E para animar as coisas O vencedor leva um prêmio Tem interesse? É claro Duelar é um passatempo divertido Concordo Em varinhas cruzadas Você também pode duelar em dupla se quiser Na primeira vez sua dupla será o Sebastião Da próxima vez Traga um parceiro ou duele por si só Então Quer entrar na disputa? Mas é claro Vamos para a disputa Estou tremendo de medo Quebre escudos amarelos com feitiços de controle Como o feitiço de levitação Levioso Travar mira com R3 Permite que você rastreia inimigos sem mirar Use o analógico direito Para mudar de alvo quando travado Vamos ver Ah tá fácil demais Vou dar uma chance para eles Eu estou usando reparo Eu estou usando reparo velho Hum Lumo Ah são outros feitiços aqui Que eu posso trocar Mas agora eu não vou trocar Tem poucos né Bom tá muito fácil Vitória Eu sou bom rapaz Tá bom Tá bom Parabéns de novo Parabéns de novo pela primeira vitória Em varinhas cruzadas Luta bem Espero te ver por aqui de novo Pode deixar Então varinhas cruzadas Primeira rodada Então eu tenho que vencer duas rodadas Eu vou tentar vencer mais uma rodada né Aí eu venço mais uma rodada Isso Hoje não Vou duelar só Então vamos começar Se preparou para perder Volgada velho Desculpe qualquer coisa Achei que era eu com outra um deles Quebra escudos violetas com feitiço de força Como feitiço convocatório Akio Travar mira É a mesma coisa que explicaram ali né Protego Akio Achei que vai Toma, meu Deus! Toma! Nossa, tomei! Levionto! Levionto! Revelio! Levionto! Cuidado com você! Levionto! Accio! Protego! Levionto! Leque. Accio! Toma! Toma! Levionto! Lumbo! Toma! Toma! Ae! Então, venci dois pra poder... Perfeito. Então... Missão variaz cruzadas e missão concluída, né? As duas rodadas ali. Aqui tem alguém pra me falar. Que isso, cara? Fui gentil. Trancado aqui. Talvez mais tarde, né? Se não for pra requisito. Acho que volto mais tarde. À vontade. Estarei por aqui quando quiser. Tá bom. Ah, eu tenho que concluir. Tem que concluir ela. Vamos ver como isso funciona. Ah, ele manda ali a ordem, ó. Aqui. Lanciaco, depois quatro atasques básicos. Entendi. Um, dois, três, quatro. Boa. Agora é Vingar de Leviosa. Um, dois, três, quatro. Ae! Excelente! Agora... Vingar de Leviosa de novo. Vingar de novo. Errei. 50 Wack. Então... Leviosa de novo. Um, dois, três. Tá indo quatro. Vingar de novo. Vamos lá. Aí, ó. Ae! É um combo, né? Bom trabalho. Acho que já chega de praticar. Você se saiu bem. Agradeço, Luca. Eu digo que é melhor descobrir as fraquezas durante o treino do que no duelo. Você será um desafio e tanto agora. Então você pode combinar, né, os feitiços ali. Perfeito. A tarefa. É um combo. Reencontra a professora Rickert. Então, aqui eu vou tentar usar novamente o Fluna. Então, ela está aqui Então Então, professora está Aqui E eu posso usar o podflu aqui Então, viaja Então, vamos Reencontrar a professora Rickett Você aí, poderia me ajudar? Agora não, amigo Imagino que o senhor Terminei todas as tarefas que me passou, professora Rickett Fico feliz por isso Então, deve ser a hora de aprender incêndio Deve ser, professora? Sim, lamento dizer isso Mas visitei muitos colegas Descuidados no St. Mangos Garanto que o fogo é um servo instável Então O St. Mangos é um hospital psiquiátrico Do universo de Harry Potter, eu acho Não Vamos começar E lembre-se Foco no movimento da varinha Concentre-se E mantenha a varinha firme Concentrei Aí Incêndio desbloqueado Incêndio desbloqueado Você aprendeu muitos feitiços Você vai precisar equipar o incêndio Em seu conjunto de feitiços Você vai precisar trocá-lo Por outro feitiço Aqui eu vou trocar Pelo reparo, né? Então eu vou clicar Permite que você Aí ele está explicando cada um, né? Então eu devo ter que clicar A aqui Segura R2 Para atribuir E eu aperto Com o quê? Então eu vou trocar aqui Pelo Reparo, né? Ele troca, ó Então Coloca Deixa eu ver Beleza Ele explica Tem um curto alcance E requer que você esteja próximo ao alvo Causa dano significativo Incêndio de inimigos Beleza Então eu tenho aqui Ali em cima Para fazer alguma Ué, tem como treinar Um incêndio ali, né? Incêndio É pegando jeito Ó Continue e tente não se incendiar Tenta fazer um Subir de nível E vou Levioso Vou levioso Ah, então vou fazer uma combinação Pula pra lá Será que eu consigo jogar ali? Acho que não Acho que não Aqui, ó Incêndio Aqui 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 Incêndio Levioso Toma, Toma Toma, Toma Incêndio Levioso Incêndio Incêndio Ah Levioso Incêndio Incêndio Aê Vamos voltar pra sala da professora Não tem como ir pra lá, não Então é Para cá Porque agora é a sala do professor Figue, né? Falei errado Vamos dar uma olhada no mapa pra ver como é que tá a distribuição aqui Onde o professor Figue está o objetivo é a aula de astronomia Tem um pó de flu ali perto, ó Eu posso vir cá e viajar Então vamos retornar à sala do professor Figue Bora conversar com o Figue Ah, aí está você Olá, senhor Ficará feliz em saber que eu pratiquei magia defensiva com a professora Hackett Fiquei sabendo Ela disse que você se saiu bem com a varinha nova Siga praticando com ela e os outros professores se quiser aprimorar suas habilidades Dito isso, não vou mais atrasar nossa ida à biblioteca Então, podemos ir? Figue, tenho trabalho Venha Diretor, tenho companhia agora em meu horário Ficam pra depois Indefinidamente Como sua companhia Pensei que depois de todo o problema que me causou com o Osric Você gostaria de se redimir Na minha sala Em cinco minutos Eita Aquele homem irritante Infelizmente, na saída, a sessão reservada ficará para outra hora Mas, professor Não temos escolha Seria imprudente provocar ainda mais nosso ilustre diretor Podemos nos encontrar depois que concluir a minha labuta Perfeito, então Aprendemos incêndio Praticamos aí Duelo também E como a missão foi travada Nós vamos falar com o Sebastião aí na próxima gameplay Então, caso tenha gostado do vídeo Comente Dê sugestões também de melhoria na gameplay Não esqueça de ativar o sininho Para receber as notificações Assim que a continuação da gameplay estiver disponível no canal E, mal feito feito Nox Muito obrigado Até mais E aí, gostou desse vídeo? Caso tenha gostado Comente o que achou E compartilhe com os amigos Não esqueça de ativar o sininho Para receber as notificações Assim que o novo vídeo estiver disponível Até mais